Música Meninos, eu vou estar aqui agora com a turma 106 Nós vamos dar continuidade na fixação do tubo aqui Para fazer irrigação da horta, ok? Meninos, eu estou utilizando essa abraçadeira aqui Para pender o tubo aqui Eu coloquei ela ali, 3, tá bom? Estou utilizando um parafusinho pequenininho aqui Eu coloquei separado Para misturar, é difícil para o caixão Alguém quer ter experiência de... Para parafusar, você aperta bem devagarzinho Apenas aqui, ó Bem pouquinho aqui, ó Só para encostar um dedo no outro, para não apertar rápido, não Se você ver que a força não está assim, você aperta um pouco mais aí na perna aí Não pode fazer assim Não pode fazer assim, não pode ir Não, não, parafusinho se fala Faz um teste, deixa lá Pode testar, pode apertar rápido, você vê como é rápido Depois você aperta mais devagarzinho Pode testar, pode apertar sem medo Pode girar rápido, não problema Depois você pensa, como é que é girar o gatilho Deixa eu perder o gatilho Vamos ver, ó Isso é para curar Isso é para curar Isso é para curar Se você for parafusar Vou botar um peso aqui, por exemplo Vai lá Deixa parafusar Faz com a minha mão Vai rápido Você espanaria o parafuso Aperta bem devagarzinho Bem devagarzinho Bem devagarzinho Se você tiver duas, pode ir dando um toquinho Isso, pode fazer assim também Aí, ó Tá vendo, ó É só isso aí fazer, ó Ele apertaria o parafuso Está ali apertando, tá vendo, ó Isso é bom para vocês terem experiência também Para que sentisse esse plato mexer Isso aí, ó Vou só colar isso aqui primeiro Isso aqui é o cap, galera É um finalzinho do tubo É um tampãozinho para a água Não ir para lá E eu resolvi cortar ele até no final da orquíde Para ficar mais simétrico, tá bom? Eu podia até tirar um pedacinho aqui agora Eu acho que lá está errado Lá está chegando na extremidade da orquídea certinho Vai estar alinhado com a borda da orquídea Não Está para dentro? Está para cá? Está mais para cá Está mais para cá, né? Imaginei Tá vendo, ó Foi um pouquinho Está mais para cá Não, não É só uma cabra Deixa eu... Deixa eu olhar a minha Vou passar na cabra Não vai Tentei ver para a lista, né Não vai Espera aí Vamos fazer o seguinte, vou tirar mais um pedaço desse canto aqui, para ficar mais sininho. Vou pegar a cadeira, vou pegar a cadeira, vou pegar a cadeira. Vou pegar a cadeira. Não pode vacinar. Estou testando aqui, porque aquela cola ali, ela começa a colar. Se eu demorar e enfiar aqui, é igual cola rápida. Dá vontade. Dá vontade. Oi Eduardo. Você vai tentar depois. Não sei se essa cola vai dar conta, não. Essa cola não é tão zangada, não. Como é essa? Como é essa? Aqui, olha. Só que tem fim aqui. Aqui eu estou brincando. Mas está bom. Aqui agora já colou. Se tem para tirar, não tira mais. Ela cola rápida. Ela funde um cano no outro. Amigão, agora você vai fazer o seguinte aqui, olha. Deixa eu ver qual a extremidade que eu tenho aqui. Acho que está em um lugar mais firminho aqui. Não é? A bateria dele é boa. A bateria dele dura muito. Eu vou segurar aqui, olha. Só para dar uma olhada. É, faz um pouquinho de força para dentro. Para ele começar a entrar. Aperta um pouquinho a furadeira. Isso, vai. Isso. Aperta a furadeira para o lado do parafuso. Aperta a furadeira. Não, aperta a furadeira aqui. Bota peso nela assim para dentro. Isso. Aí, olha. Aí, olha. Aqui está bom, está bom. Isso. Viu? Quer os furados lá de cá? Não. Para não é para afusar, né? Isso. Eu brilho. Vou segurar na posição, olha. Aperta um pouquinho. Aí. Não, espera aí. Vai mais devagar. Esse potinho agora, ela está entrando já. Olha. Aí. Aí, certo. Isso. Aí. Olha. Olha só. Tem um monte de patinho antes? Pô, está aqui. Está bom. Viu? Pô, deve ser treino isso aí. Você vai ficar craque nisso aí. Galerinha. Esse aqui está fixado. Depois nós vamos fazer os furinhos aqui, olha. É. Para colocar as mangueirinhas. Ah. Podia até fazer isso uma vez. Não. 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 É. Não. Já. Não. 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 Mas eu fico mal. Alguém segura ali pra mim, olha. Quer ver? Chega mais. Mantenha não, gente. Pra ele não sair dessa região. Ele vai medir, ó. Só deixa ele solto. Ele vai fazer isso aqui, ó. Vou botar uma abraçadeira aqui. Ele vai chegar lá, ó. Você tem que calcular pra ele não chegar muito torto. Se eu colocar ele direto, ele vai pegar em cima da obra, né? Quando eu coloco o joelho, né? Quando eu coloco o joelho, ele vai ficar fora. Ele vai ficar fora. Eu tô com a minha reação. O quê? Faz dinheiro? Pega a corinha pra mim, ali, minha. Isso aqui. Tá bom. Ela tá tão baixada. Não me abaixar. O que foi? É só brincar, não é? Vamos brincar. Tem que ter segundinho que eu vou tirar mais. Vamos. Eu ia, né? Não ia tirar, não. Você tá me levantando, beleza? Aqui, meninos, ó. Agora eu vou ter que calcular aqui. Se eu pegar ele muito queimado diagonal aqui, ó. Eu vou sair fora dessa tampa aqui, né? Ele vai encostar a bicicleta e vai fazer assim por tudo. Beleza? Então eu tenho um dilema aqui agora. O certo seria pegar 90 graus e ir pra lá. Porque eu tenho um jumento que eu vou colocar lá pra lá. Se eu pegar... Aquele aqui, olha, seria mais ideal. Seria mais ideal. Só que... Os cincinhos aqui, hein, Júnior. Eu posso fazer isso com ele, viu? Eu jogo a irrigação pra cá e a coleta pro lado de dentro. É uma alternativa, né? Porque esse tubo de grausão ali, ó. Ele vai passar por baixo da horta aqui. Vai vindo também. Pra coletar, pra jogar... Aquele tubinho lá, ó. No final da horta, tá bom? Só que ele não pode fazer aquilo lá que ele tá fazendo. Ele pode fazer... Esse dilema. Eu acho que ele faz o seguinte. Vou prendê-lo ali. Vou dar uma leve tortura nele. Vou trazer ele aqui, sim. O bom é pra dar questão, né? Que depois eu vou passar pro camãozinho ele aqui. Que ele vai chegar no lugar e vai perder essa pressão toda que ele tá perto aqui, ó. Ó, cara. Essa vai ser nossa... Nossa alternativa aqui. Vai, gente, cara. Assim, por que tá? Eu precisei de fazer uma torção no cano aqui. Porque o desalinhamento entre as duas fileiras precisou de fazer. Né? Pra não ficar muito próximo da tela e os meninos ativerem a bola aqui não entornaram o cano. É, pega essa higueta pra mim, pessoal. Tá bom, tá bom. Ok. Vou fazer uma irrigação nessa horta toda. Se eu colocar assim, ó, pra baixo, aí você diz, isso não é legal, vai pra terra, né? Vai direto, cai pra terra. Não funciona. Se essa água tiver pouca pressão, as primeiros tubinhos que bazar, os que escoem por ele, por ele, não chegam de cara. Fica essa dica na irrigação. Inrigação sempre o mais possível, voltar pra cima. Por quê? O tubo tem que encher todo de água primeiro pra começar a bazar aqui. Ok? Então, todos recebem a água. Eu tenho experiência com isso na companhia. Um dia eu fiz o sistema de irrigação dessa forma aqui, ó. Os primeiros que saibam a água de caixa não é esse bazar. Aí eu virei ele pra cima, pulso pra ele entrar dentro do tubo, aí todos saíram, tá bom? Então, é legal você deixar ele um pouquinho pra cima assim, ó. Beleza? Então, eu vou pôr aqui com essa inclinação aqui, ó. Lembrando disso, vou pôr com essa inclinação aqui, ó. Pegando assim de lado, ó. Beleza? Só que, ó, o meio da horta é aqui. Vou tomar com esse furo aqui, ó. Essa inclinação todos eles, ó. Aqui tem que bem devagarzinho, tem que se for rápido. Bate lá no fundo do tubo, você perde o tubo. Tira a pelinha pra fora. Aqui, ó. Aqui, ó, não pode enfiar o tubo muito. Não pode penetrar o tubo muito pra ele não encostar no fundo do tubo aqui, ó. Vamos ver esse tubo aqui, dá pra gente ver isso, ó. Se ele entrar muito aqui, ó. Lá dentro do tubo dá pra ver, ó. Ele vai agarrar lá no fundo, vai entupir e não vai dar passagem. Então, aqui tem que enfiar só um pouquinho. Olha lá, ó. Ele tem que ficar no máximo isso aí, ó. Isso aqui que ele tem que entrar, ó. Ok? Ô, meninos. Coloca os tubinhos entrando no cano aí. Só um instantinho que solha. Tá bom? E cada um tiver entrando aí. Tá bom? 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 Tiquitinho torto, mas tem pra brima. Tem. Não tem problema. Tem mais isso? Ah, não sai ali, maluco, que eu cortei já. Depois a gente corta todos os joelhos ali, ó. Viu que ficou um pouquinho torto aí? Tem a serrinha? É mão leve. Mão leve, ela é assim que ele é meu. Eu tô caixão. Tá bom? É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma